Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza para mais um vídeo pessoal E hoje eu vou ensinar a vocês o segredo que ninguém conta para vocês de como está enraizando o galho de roseira É um segredo muito importante, que ninguém fala, eles fazem nos vídeos aí, mas não falam E o segredo é esse aqui pessoal, que não tem segredo nenhum Para você enraizar o galho de roseira, tem algum macete, tá? Olha para cá, eu já faço estaquilha de roseira, eu já mostrei para vocês diversos aí Olha para isso aqui, brotando, tá? Está brotando aqui Aqui tem mais broto saindo aqui, mais broto aqui, que não tem rola Outro broto aqui, pega aqui, bota mais para cá, mais brotinho aqui, tá? Esses galhos aqui vocês viram aí, eu mostrando aí Outro dia, tem mais aqui, mais aqui, tem mais brotos aí, tem outros aqui desse lado de cá Mais brotos saindo aqui, tá? Bom, enfim, depois eu vou estar mostrando o resultado final disso aqui, tá? Bom, você vai coletar o galho de roseira E você que está fazendo estaquilha de roseira, não adianta você que não tem experiência De você estar coletando um galho fino desse aqui, tá? Só para quem tem bastante experiência, aqui vai dar certo Porque ele seca muito rápido, ele desidrata muito rápido, tá? De preferência a um galho, tá? É, mais grosso, tá? Um galho de segmento, o que é um galho de segmento? Um galho de segmento você vai pegar um galho aqui, ó Que tem um nozinho aqui, que está saindo de outra galha Está um galho grosso, tá? Do pé aqui, aqui eu tourei de um galho, de um outro galho aqui, tá? De um galho de segmento aqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai cortar ele aqui Não usa de jeito ou maneira isso aqui, ó Essas facas de serra, não dá certo se você cortar com isso aqui, tá? Tem que ser um corte preciso Não use faca enferrujada, que não dá certo também Contamina a galha e não vai enraizar, tá? Nem brotar, olha o que eu estou dizendo Use de preferência uma tesoura Se você não tiver uma tesoura de um bom corte Peça emprestada a alguém, a um vizinho seu Aquelas tesouras que corta peixe, que corta carne, também serve, tá? Aquelas que tem um corte muito bem afiado, tá? O que é que você vai fazer aqui, pessoal? Um galho que tenha bastante gema, tá? As gemas são isso aqui, ó Ó, tá? Essas gemazinhas aqui, ó São gemas aqui, ó Tá? Se você quiser deixar folha, você pode deixar Se não quiser, eu prefiro estar deixando só algumas folhas Em alguns casos eu nem deixo O que é que você vai fazer aqui? Vai cortar aqui, ó Um corte preciso, ó Em diagonal, tá? Vou cortar em diagonal aqui, ó Ó, cortei aqui Ela já está cortada aqui Embora eu cortei algo cedo Mas eu vou cortar novamente Abaixo da gema aqui, ó, tá? E a raiz vai sair daqui, ó Certo? Vou cortar aqui Dá um corte preciso aqui, ó Pronto Não tem segredo, pessoal É só isso aqui, ó Não tem... É... Esse negócio de estar colocando de chuchu De batatinha, de cenoura, de tomate, de nada Você vai fazer a sua estaquinha só com isso aqui Fazendo isso aqui Você vai enterrar ela aqui, ó Um terço dela, tá? Não enterra a metade não Apenas um terço As... Os brotos vão sair daqui Colocou aqui na terra aqui, ó Não tem negócio de estar com firula Com amacilhante Tem que ter cuidado, não É só pegou aqui E fincou aqui, ó Vou cortar outra aí Pra você estar vendo, ó Tá? Esse aqui, como ele é grande Eu vou fazer duas estacas dele, tá? Aí você vai pegar aqui, ó Abaixo dessa gema aqui, ó Ó Aqui, ó Desse nó aqui Tá vendo que aqui é um nó? O que é que eu vou fazer aqui? Já tem outro nó aqui embaixo Aqui Eu vou cortar abaixo desse nó aqui, ó Ó Aqui, ó Pronto Cortei, tá? Diagonal Tirei aqui as folhas Cuidado pra não puxar Pra não ferir a... A... A pele da planta, tá? Pronto Tirei aqui Eu vou deixar pelas duas folhinhas aqui, ó É isso aqui, ó Você vai fazer estaquinha de rosa Não tem segredo, não Vai ficar igual essa aqui Vai brotar E eu vou mostrar Ali tem mais ali Eu vou estar mostrando a vocês O que eu fiz Apenas Enfimando na areia Enfimando na areia, tá? Pronto Esse outro aqui Eu vou tirar a... Cuidado pra não puxar de ponta cabeça, tá? A... 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 As rosas, tá? O espinho pra baixo aqui, ó Não vai até não puxar de ponta cabeça Senão não vai dar certo, tá? Eu vou apenas tirar essas aqui, ó Pronto Aqui já tem o pó do carvão Tá misturado aqui com a areia, tá? Eu já fiz a mistura todinha Eu triturei o pó do carvão E o adubo Bota no adubo Não tem negócio de estar botando em areia Aqui não dá certo também, não, tá? A areia prejudica Deixa eu tirar umas folhas aqui Tem muita folha, tá? Pra ajudar no enraizamento Tem bastante folha aqui Pronto Deixei isso aqui, ó Não tem mistério, não, pessoal Pra tá fazendo obstáculo de rosa, não Meu amigo Vitor aí Quebra muita cabeça, tá? Pra tá fazendo esta aqui De roseira Se você já tem uma certa experiência Já sabe do macete É só cortar aqui, ó Cortou aqui Cortou aqui Na diagonal aqui Certo? Colocou aqui, ó Tem mais aqui Eu vou cortar o restante aqui, tá? Aqui tem um nó aqui, tá vendo? Aqui já tem outro aqui, ó Já tem uma junção aqui O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esta aqui, ó Eu vou fazer mais duas aqui, ó Cortei aqui E aqui, ó Aqui vai ser uma outra muda, tá? Esta aqui eu vou deixar Tem muita folha Eu vou deixar apenas Três folhinhas nela aqui Pronto E esta outra aqui, ó O espinho pra baixo, tá? Mais ou menos Isso aqui tem mais de um palmo Tamanho não significa nada Eu gosto de deixar mais grande Porque o vaso é maior, né? Mas você pode colocar Numa petzinha menor aqui Um galho menor, tá? Não tem esse negócio Estar colocando num vaso grande, não Dá certo também Lembrando Um galho dá grossura De um dedo Ou de uma caneta, tá? No mínimo Senão não vai dar certo Porque você não tem muita experiência Depois de um certo tempo Que você começar a fazer Aí você vai concordar comigo Você vai ver que Vai enraizar com facilidade Também quebrava muita cabeça Com isso aí, ó Foi na onda do povo Ficava colocando dentro De isso e daquilo Tem até um teste aqui Mostrando aqui O que eu fiz aí pra vocês Dentro de babosa O resultado tá isso aí Até agora não deu nada mais Vamos até o final, né? Pra ver Bom, eu coloquei junto com isso aqui No mesmo dia, tá? Vamos colocar aqui Deixa eu tirar isso aqui Que o espinho tá enganchando aqui Vou fazer uma outra muda Com isso aqui, ó Não tem mistério Não tem segredo Tá Pronto Vou cortar mais um pouco aqui Vou cortar a baixa dessa outra gema aqui Pra diminuir, tá? Pronto Coloquei aqui Me cortei Coloquei aqui Pronto O outro segredo aí É você apilar Apilar bem apilado a terra Não pode deixar ela fofa, não Se você deixar ela fofa Também não vai dar certo, tá? A sua estaquinha Ela não vai pegar De jeito, maneira Se você não apilar aqui A terra Deixar ela fofa Não pega, né? Tem que deixar ela bem Bem compactada, tá? Faça o máximo possível Via clima que você puder Tá? Bom Terminando aqui Coloquei Terminei, tá? O restante aí Se você quiser aproveitar E colocar ali um vasinho Pra ver se enraiza Às vezes enraiza Ou então você coloca Dentro de um vasinho Vou mostrar ali O restante que eu coloquei Aqui Que pegou Pronto Colocou a água aqui Coloca bastante água Depois deixa uns 4 dias 5 dias Se você ver que Sempre põe a mão na terra Aqui Se ela estiver úmida Não coloque muita água Não Se você colocar água Demais aqui Ela apodrece Escurece o tronco E ela vai apodrecer Colocou a água aqui Pronto Já é suficiente Ela vai ficar aqui Daqui a mais ou menos 15 dias 20 dias Eu vou estar mostrando A vocês aí Marque aí as estacas Pra ver que aqui Não tem enrolada Marque bem as estacas aí São 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estacas Que está aqui Marque bem a cara delas aí E a gente vai estar Mostrando pra vocês aí Chega comigo aqui A sobra você pode Enfiar aí Dentro de um vaso Eu enfio aqui a sobra Na semana passada A sobra que eu coloquei aqui Essas duas aqui Eu acho que não vai pegar Chega aqui Mas essas duas aqui Que eu coloquei Da sobrinha Mais fina Está vendo Está brotando aqui Os brotinhos aí Cheio de broto aqui E aqui Está compactada A terra Eu só fiz Enfinhar Eu não fiz Muita firula não Tá Bom pessoal Se gostou Deixe seu like aí Tá Faça que dá certo Vá por mim Depois Que você fizer aí Deixe o seu resultado E deixe o seu comentário Pra a gente trocar a ideia Se você tiver alguma dúvida aí Fala comigo aí Deixe um comentário Que aí eu estou tirando A dúvida de vocês Ok Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau Tchau Tchau